Visa Infinity da Azul. Fica comigo nesse vídeo que eu vou fazer uma análise completa sobre o melhor cartão do Brasil. Esse cartão foi pedido lá no Instagram quando eu abri caixinhas de perguntas. Seguindo essa série de análise de cartões, vou falar uma análise completa sobre Salavive, benefícios, o tal do Companion PES e o porquê que ele é o melhor cartão do Brasil. Fala pessoal, me chamo Juliano Tomas e você vai aprender como transformar seus gastos em viagens para você e sua família e os benefícios do cartão de crédito. Hoje vamos fazer uma análise completa desse cartãozinho, considerado o melhor cartão do Brasil e vou mostrar o porquê que ela é o melhor. Cartão de crédito é para benefício. Se você não sabe extrair os benefícios do seu cartão, você está errado. E aqui nesse canal a gente fala todos os benefícios do cartão de crédito. Se é a primeira vez aqui já se inscreve no canal e assina o sininho para o YouTube entender que é relevante e mostrar para mais pessoas. E você vai ficar sabendo quando a gente postar novos vídeos no canal desse mundo fantástico de milhas aéreas de cartão de crédito, benefícios, salavive, como a gente consegue transformar seus gastos em viagem. Sem muita enrolação, vamos aqui já partir para o vídeo e mostrar para você o porquê que esse melhor cartão do Brasil. Eu vou fazer o vídeo seguindo a série que eu estou fazendo aqui sobre cartões de crédito. Eu retiro esses cartões lá no Instagram, quando a gente pergunta e aqui também no YouTube, quando o pessoal coloca alguma indicação de vídeo para a gente fazer. Ok? Então sem muita enrolação, já vamos aqui partir para o material. O que a gente vai aprender? Ah, já deixa aqui nos comentários quais os próximos cartões que você queira que eu faça um vídeo completo. E esse estilo de apresentação, esse estilo de aula, que é uma aula, a gente coloca lá na comunidade DMA e também no curso Segredos Cartões de Crédito. Está aqui na descrição. E por R$29,90 está agora para saber todos os benefícios do seu cartão. Ok? Vamos lá. O que a gente vai aprender hoje aqui? Vai aprender programa de pontos, pontuação, cashback, bandeira, categoria, benefícios, requisitos, anuidade, adicionais, salavipses, extras. Extras, transvenções legais de pontos. Vamos partir agora já para o... Deixa eu só aumentar aqui. Opa! Programa de pontos. Esse cartãozinho aqui, ele é um co-brand, é um cartão parceiro do banco com uma companhia aérea. Então ele vai pontuar diretamente na companhia aérea. Isso é um lado ruim, porque você fica atrelado à companhia aérea. Diferentemente do Alivelo, do Esfera. Por exemplo, você tem um cartão, o do Santander vai pontuar no Esfera. Ou do Banco do Brasil, o Bradesco vai pontuar na Alivelo. Você vai acumular seus pontos ali e vai ter um leque de opções para transferir para as companhias aéreas nacionais e internacionais. Alivelo, por exemplo, pode mandar para Latam, Ismaio, Azul, Internacionais, TAP, Bridge, Ibéria. Já a Esfera, que a gente consegue mandar para essas nacionais e somente para a Ibéria, que ainda está 2 para 1. Isso é um pulo do gato. E ali a gente consegue fazer as transferências. Já no cartão co-brand, que é esse aqui da companhia aérea, se fosse da Latam ou da Ismaio, ele pontua diretamente na companhia aérea. Esse aqui vai pontuar diretamente na Azul. Isso é uma coisa ruim. Mas de outra forma, de outro lado, se você vai voar diretamente com a Azul, já é uma boa pegada. Só que ele não vai pontuar tanto assim, tá? Então ele pontua diretamente no programa da Azul. Pontuação. Ele pontua 3 pontos por dólar gasto em compras nacionais e internacionais 3.5. Mas compras internacionais, como eu já falei, aqui no canal tem vários vídeos, não vale a pena. Porque quando você utiliza o seu cartão internacionalmente, você paga o spread do banco e também o IOF. O IOF hoje, bem que vai diminuir até 2026, se não me engano, está 5.25, 5.52. Eu vou botar aqui na descrição. 5 é alguma coisa. E o spread do banco é variante 3 a 5. Então dá quase 10% de taxa que você vai pagar para utilizar o cartão de crédito. Então compras internacionais. Mas é melhor você ter uma conta internacional, uma conta global, como o Nomad, o Wise e o Maya Coach, que eu vou deixar na descrição. O Wise e o Nomad tem aqui um link de indicação. E você ganha alguns descontos para fazer a conta aqui, que é uma indicação. Beleza? Então você transfere. Faz o câmbio do seu real para uma conta internacional. Tem a taxa de 1.1, muito inferior de quase 10. Está 10 vezes menos quase. Que você pode utilizar. E é um cartão de débito internacional. Beleza? Então pontuação é essa. E até dia 31 de dezembro, teve algum rolo aí? Esse cartão da Azul está pontuando 4.5 por dólar gasto. Tem uma promoção aí. A Azul falou que ia tirar, depois botou. Enfim. Mas basicamente vai ficar até dia 31 de dezembro. Nacionalmente está pontuando 4.5. Uma bonificação. Tá? Cashback. Esse cartão não tem cashback. Cashback somente pontuação na companhia aérea. Bandeira. Ele é um Visa. Então, a gente vai ter todos os benefícios Visa. Somente pelo fato de ter o cartão. Tá? Categoria. Ele é um Infinity. É um categoria Black. Embora o cartãozinho seja azul. Mas ele é considerado um cartão Black. Bem que o cartão Black, o Black mesmo, somente o Master. É o Mastercard Black. Visa Infinity. E o Eluna King. Equiparado. O mesmo nível de hierarquia. E consequentemente, é o cartão top da bandeira Visa. Agora vamos para os benefícios. Como a gente fala aqui no canal. Cartão de crédito para benefício. Existe basicamente três formas de benefício. Da bandeira. Do banco. E da companhia aérea. Ou da empresa. Quando é um cartão co-brand. Então tem os benefícios. Da bandeira. Do banco. E da empresa. Da bandeira. Só pelo fato de você ter um Visa Infinity. Que essa é uma categoria Infinity. Você vai ter esses benefícios aqui. Proteção de compra. Segura emergencial. Segura emergencial médico. Quer o seguro viagem? Deixa eu só botar um pouquinho para cá. Seguro de veículo de locadora. Garantia e ascender original. Cancelamento de viagem. Perda de conexão. Atraso de bagagem. Perda ou roubo de bagagem. Atraso de embarque. Visa Concierge. Que eu já utilizei bem bacana. Substituição emergencial de cartão. Visa Airport Companion. Basicamente é o principal aplicativo Visa. Para você instalar no seu celular. Vou deixar na descrição também. Visa Airport Companion. Como eu já falei. Serviço de saque emergencial. Visa Luxury Hotel Collection. Que é um benefício. Um hotel de alto luxo. Ganha os mínimos bem legais. Visa Infinity Fast Pass. Lá em Guarulhos. Você consegue. Ter uma fila exclusiva. Para quem tem esse cartão. E Sala VIP Visa. Você só pelo fato. Você ter um cartão Visa. Você tem esse benefício. Entrar na Sala VIP. Independentemente. De qualquer pessoa. Que tem um cartão Visa. Infinity vai ter esses benefícios. Beleza? Então esse aqui é o benefício da bandeira. Agora vamos para o benefício do banco. Bem que não são muitos. Tá? O Banco Itaú. Te dá dois acessos gratuitos. Via Dragon Pass. Para a Sala VIP. Por cartão. E dois. De janeiro a dezembro. No ano civil. Para cada cartão. Tem esses dois benefícios. Lembrando que. Sala VIP. Normalmente a gente paga. Para entrar na Sala VIP. Só pelo fato. Você tem um cartão. Visa Infinity. Ou um Mastercard Black. Ou um Eluna King. Você tem direito. A acessar a Sala VIP. Além desse direito. Você tem que pagar. 32 dólares. Mas. Os bancos. Dependendo dos bancos. Te dão. Alguns acessos gratuitos. E esse cartão aqui. O Itaú. Te dá dois acessos. Via Dragon Pass. Ah Thomas. Não vou poder mais acessar. Depois desses dois acessos gratuitos. Você vai poder acessar. A Sala VIP normalmente. Mas. Vai ter que pagar. Então você perceba. Que o fato. Você ter um cartão de alta renda. Paga anuidade ou não paga. A gente vai. Falar isso depois. Te dá esses benefícios. O banco está te pagando. Para te entrar na Sala VIP. Vamos falar aqui agora. O porquê. Que esse é um cartão. É um dos melhores cartões do Brasil. Da empresa. Os benefícios da empresa. Tá. Então a gente já falou. Da bandeira. Do banco. Agora da empresa. Só pelo fato. Você conquistar esse cartão. Que é uma conquista. Você tem upgrade automático. Para a categoria. Diamante. Na TudoAzul. Dentro da empresa Aera. Existem as categorias. Quanto maior a categoria. Mais benefícios. Você tem dentro da companhia Aera. Tem embarque. Check-in preferencial. Mais um detalhe importantíssimo. Somente para o principal. Tá. Esses benefícios. Que eu estou falando aqui. Boa parte aqui. Todos praticamente. Somente o cartão principal. Esse de cima aqui do banco. Não. Do banco. Todos os cartões. Tanto o principal. Quanto o adicional. Tem. Já da empresa. Esses benefícios aqui. Somente o cartão principal. Embarque. Check-in preferencial. 10% de desconto. Para a compra de passagens. No Clube de TudoAzul. Compre de pontos. Então você assina o Clube de TudoAzul. Ou seja. Ganha 10% de desconto. Mas tem que ser com o cartão da TudoAzul. Sala VIP em Viracopos. Viracopos Internacional. E em Congonhas. Embarque Nacional. Para o titular e adicional. Aqui está falando. Que é para o titular e para o adicional. Tá. Parcelamento em 12 vezes. Sem juros. Para compras de passagens. De EstudoAzul. Antecipação de gratuícias de voo. Você consegue antecipar o seu voo. Mas para somente o principal. Se você está voando. Você e sua esposa. Ou você e seu marido. E você quer antecipar o voo. Somente você vai conseguir gratuitamente. Depois a outra pessoa vai ter que pagar. Espaço azul ilimitado. Somente principal. Mesma coisa. Quando você vai selecionar as poltronas. Lá na frente. Lá tem uns mais azuis. Você consegue selecionar a lei de graça. Sem problema algum. O principal. Já o adicional tem que pagar uma taxa a mais. Ok. Check-in de embarque prioritário. Duas diárias grátis. Por ano na Unidas. Isso aqui. Foi bom. Agora está um pouquinho pior. Por quê? Antes. Há uns meses atrás. A gente podia selecionar três diárias na Unidas. Pagava uma e recebia duas de graça. Agora. Para receber uma diária de graça. Você tem que reservar três diárias. E para ganhar as duas diárias de graça. Você tem que reservar cinco diárias. What? E agora. A gente vai para o tal do Companion Pass. Que é o maior benefício desse cartão. O que é o Companion Pass, Thomas? Primeiro. O Companion Pass. Você tem que bater uma meta de gasto com o cartão. Essa meta. Você tem que atingir. Cinquenta mil pontos. Puros do cartão. Se o cartão pontua três pontos por dólar gasto. Vamos considerar que a média do dólar cinco reais. Você tem que gastar mais ou menos. Oitenta mil reais. Em doze meses. Então. Como eu aconselho para os alunos. Ter esse cartão somente se for bater a meta do Companion Pass. Não vale a pena. Tá ok. Ainda vai pagar anuidade. Enfim. A gente vai falar mais à frente. Mas batendo essa meta. Conseguindo bater essa meta. Você tem esses benefícios do Companion Pass. Quais são, Thomas? Primeiro. Você tem uma viagem internacional de graça. E de volta. Uma nacional e de volta. E dois upgrades de cabine econômica para executiva. Vamos dar um exemplo. Esses voos internacionais tem que ser somente voando azul. Não pode ser parceiras. Ok? Esses voos internacionais existem para Curaçal, para Orlando, para Paris e também para Lisboa. Voando, tendo esses voos com azul. Bem que agora azul está melhorando em várias conexões. Esse de Paris começou esse ano. Não tinha de Paris. Agora foi para Paris. Então você, por exemplo. Comprou uma passagem de volta para Paris. Pode ser ido ou pode ser volta. Mas é melhor ir de volta. Porque daí você ganha as duas. Pode ser com milhas também. Comprou com milhas, pagou a taxa de embarque. A segunda passagem vem de graça. Então dá para fazer um presentão para o marido ou para a esposa. Ir para Paris ou para Lisboa, para a Europa. Ok? Então comprou uma passagem e ir de volta. A segunda vem de graça. Beleza? Isso pode ser... Isso é num voo internacional ir de volta e também num voo nacional ir de volta. Ah Thomas, uma dúvida bem frequente. É por trecho? Não. É por voo. Vou dar um exemplo. Já teve dois alunos. Um aluno foi para... Uma aluna foi para Orlando. Saindo de Florianópolis. Ela saiu de Florianópolis. Foi até São Paulo. De São Paulo foi para Orlando. Voltou de Orlando para São Paulo. Depois foi para Florianópolis. Então foi ir de volta. Então praticamente foi de quatro trechos. E contou uma passagem e somente de volta. Ok? Outra aluna está indo para Tocantins para o Jalapão. Saindo de Florianópolis. Então ela está indo em Florianópolis, São Paulo, São Paulo, Tocantins. Ir de volta. Então não é por trecho. É por passagem e ir de volta. Beleza? Não importa de quantos trechos vai passar. Mas voando com azul. E também o pigre de cabine. Lembra aquele exemplo que eu dei para Paris? Você comprou uma passagem econômica. Ida e volta para Paris. Botou o acompanhante. Você consegue solicitar. Tem que ter disponibilidade. Ok? Você consegue solicitar o pigre. Pode ser na ida ou pode ser na volta de econômica para executiva. Dois pigre. Para você e sua esposa. Beleza? Ou pode ser na ida ou pode ser na volta. Você e sua esposa ou você e seu marido. Beleza? Então isso aqui é um dos maiores benefícios do Companion PES. Uma passagem executiva. Somente uma passagem para Paris de volta já é mais de 4 mil, 5 mil reais. Então você percebe que é bem legal. E uma passagem executiva também. Bota uns 15 mil reais. Então já é muito benefício. Por isso que esse cartão é um dos melhores cartões do mercado em termos de benefício. E bastante gente está dizendo que esses benefícios vão acabar. Um dia vão acabar. Porque realmente é muito benefício. Não estou arrancando praga. Eu quero utilizar os meus benefícios. Tá, Thomas. É muito lindo. E quais são os requisitos? Os requisitos, deixa eu tirar aqui. Requisitos pra ter esse cartão. Tem uma renda mínima de 10 mil reais. Vá lá no Itaú e solicita. Ou você pode solicitar um cartão, uma categoria menor. Pode ser um Gold, pode ser o Platinum. E pedir o upgrade para o Infinite. Mas o seu limite da fatura tem que ter 25 mil reais. Então você não conseguiu o Infinite. Foi negado. Você pode solicitar o Platinum. E utilizar o Platinum. Vai conseguir aumentar a sua fatura, o seu limite. Tendo o limite de 25, você pode solicitar esse cartão. Beleza? E também tem um pulo do gato. Um hackzinho. Que vários alunos conseguiram. E como é que funciona? Você vai no aplicativo da Azul. Ou pode ser pelo site. Ou pelo próprio celular. Você simula uma passagem. E vai lá em comprar em dinheiro. Quando você vai comprar. Vai aparecer a disponibilidade de cartão de crédito. De ser pré-aprovado pra você. Eu consegui o meu vídeo seguinte assim. Fui lá, simulei uma passagem. Pode ser qualquer passagem aleatória. Vou pagar em dinheiro. Na hora de pagamento. Você escolhe cartão de crédito. Vai estar lá um cartão pré-aprovado pra você. Se você já tem algum relacionamento com a TudoAzul. Vai estar lá. Pode ser um Gold. Pode ser um Platinum. Pode ser um Infinity. Vários alunos conseguiram esse Infinity. Assim, dessa forma. Apareceu lá. Você vai lá e clica. E solicita o cartão. E a passagem. A passagem. Depois você cancela. Sem problema algum. É só pelo fato de saber. Se tem algum cartão pré-aprovado pra você. Faça esse hackzinho. Deixa aqui nos comentários se você conseguiu o solo. Se está no seu vídeo. Enfim, te dá azul. Beleza? E anuidade. Muita gente. A primeira coisa. Quando a gente vai falar sobre um cartão. Ah, Thomas. E anuidade? Quanto que é anuidade? A gente fala que anuidade é uma coisa boa. Quanto maior anuidade. Mais benefícios tem pra você de retorno. Mas tem um detalhe. Se o retorno que vai voltar pra você. É inferior daquilo que você paga. Aí não vale a pena. Se você paga 1.200 de anuidade. Mas você não utiliza nada. Nunca utilizou a sala VIP. Não vai utilizar nada. Aí não vale a pena. Vai ter o Nubank da vida. Vai ter um cartão que não tem anuidade. Por quê? Porque cartão de crédito. É igual pagar uma academia. Você paga a academia e não vai. Você está perdendo dinheiro. Cartão de crédito. Não adianta. Só pra ter um ego inflado. Ter vários cartões na carteira. Então não vale a pena. Tá, Thomas. Encontra o que é anuidade. Anuidade é 1.200 reais. 100 reais por mês. As formas de isentar. Gastando acima de 10 mil por mês. Na fatura. Consegue isentar 50%. Acima de 20 mil na fatura. Consegue isentar 100%. Mas. Tem um hackzinho também. Ligando no call center. Ou pelo chat. Você consegue solicitar. Essa isenção. Eu, por exemplo. Liguei lá no call center. Da Tudo Azul. Solicitei. E eu ganhei 60% de desconto. Pra mim já estava ótimo. Se você. Bateu com o Penium Pass. Esses 1.200 que você paga no cartão. É muito inferior. Do que uma passagem de. Para Paris. Vem de volta. Ou passagem para Curaçal. Ou para Orlando. É muito inferior. Então. O preço que você paga. Por anuidade. É. Irrisório. Pelo benefício que você ganha. Mas. Se você solicitar ou não. Já tem. Vai lá e solicita. Se tiver disponibilidade. Você consegue. Eu, por exemplo. Consegui 60% de desconto. Tem alunos que conseguiram 100%. E tem outros alunos que não conseguiram nada. Então. Vai depender um pouquinho de sorte também. E da boa vantagem do atendente. Adicionais. Agora. Aqui é um pulo do gato. Os adicionais. Ele tem 5 adicionais gratuitos. Mas lembrando que os adicionais. Não tem os benefícios do Companion Pass. Os benefícios referentes. A empresa era azul. Somente fora o principal. Os adicionais não tem. Mas tem os acessos a salas Zips. Ah. Detalhe. Da azul tem lá. As salas Zips de Viracop. Está da azul. Os adicionais tem direito também. Mas. O legal também. Que esse azul. Esses 5 adicionais. Conseguem bater a meta do Companion Pass. Para ajudar. Tudo que é feito nos adicionais. Vai para o principal. Claro que. Você tem que dar um cartão. Para a pessoa que vai pagar a sua fatura. Porque se a pessoa gastar. E não pagar. E não te der o dinheiro da fatura que ela gastou. Do gasto que ela fez na fatura. Você vai ter que arcar com as consequências. Então é isso. Mas. Esses 5 adicionais. É muito bom. Uma estratégia muito boa. Para você conseguir bater. Esses 50 mil pontos qualificáveis. Agora vamos aqui para as salas Zips. Sabe. São bastante aqui. O que esse cartão te dá acesso à sala Zips? Dois acessos gratuitos. Como eu falei lá em cima. Via Dragon Pass. Para cada cartão. Por ano. Acesso à sala Zips em Viracopos. Embarque internacional. E em Congões. Embarque nacionais. Para o titular. E adicional. E sala VIPs em Guarulhos. Lá em Guarulhos. Em voos internacionais. Tem uma sala VIP da Visa. Extras tomas. O que tem de extras aqui? Se você solicitar esse cartão. Nas três primeiras faturas. Bater mais de 20 mil reais. Você ganha 60 mil pontos de brinde. Aqui tem um detalhe. Esses 20 mil pontos. Não precisam bater. Exatamente. No primeiro. Segundo. E terceiro. Em três meses. Por exemplo. No primeiro você bateu cinco. Mas no segundo você bateu. 35. Completou. Ah. Eu no primeiro eu bati dez. No segundo dez. Mas no terceiro. Eu bati quarenta. E completou os 60 mil pontos. Então tem gente que consegue. Bater no montante geral. Dos três meses. Batendo 60 mil de gasto. Que é um valor elevado. Não é tão simples. Eu por exemplo. Não consegui bater 60 mil. Tá. Eu perdi os 60 mil pontos. Mas sem problema. Mas se você tiver. Essas condições. Você consegue. Até porque. No primeiro mês. Se você não tem um relacionamento com o banco. Itaú. As suas compras vão ser bloqueadas. Eu fiz algumas compras. Bati o meu limite ali. Tava. Tava 20 mil de limite. 25 mil de limite. E não passava mais o cartão. Eu tinha que ligar lá na central. Para solicitar um crédito extra. Para poder utilizar o cartão. Isso foi no primeiro mês. Já no segundo foi. Passou tranquilo. No terceiro. Agora no décimo mês. Passa qualquer coisa no cartão. Tá. Porque é um limite variável. Não tem um limite fixo ali. É no 25. Mas. Mas eles falam que é um limite variável. Por quê? Porque no começo. O banco. Você está tendo um relacionamento com o banco. Então. Por exemplo. Eu vou te dar um cartão. E você vai gastar 100 mil no primeiro mês. Sem eu nem saber se você vai pagar 100 mil. Então o banco corta. Vai diminuindo. Vai pausando as suas compras. Né. Você tem que ter um relacionamento. Então aos pouquinhos. Você vai aumentando essas compras. Ok. Comigo foi assim. Já deixa aí nos comentários. Se você conseguiu. Se as primeiras meses. O seu cartão da Azul não passava em nada. Era bloqueado. Então é isso pessoal. Diante dessas considerações todas. Essa análise completa. Esse cartão. Em termos de benefício. É um dos melhores cartões do mercado. Mas lembrando que. Você só vai solicitar. Só vai almejar esse cartão. Se você. Na sua estratégia. Na sua realidade. Ter a possibilidade de bater o Companion Pass. Se não. Não vale a pena ter esse cartão na carteira. Se não. Você vai pagar uma anuidade. O retorno que vai voltar para você. É inferior daquilo que você pode ter no cartão. Existem outros cartões melhores. Tá. Tirando o Companion Pass. Já deixe aqui nos comentários. Outros cartões. Que você queira que eu faça com a análise. Conforme eu fiz aqui com o TudoAzul. E se você quiser saber mais. Sobre esses benefícios do cartão de crédito. Aqui embaixo. Tem o link da comunidade IDMA. Lá eu coloco todos esses cartões. Todos os benefícios desses cartões mastigados para você. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.